Olá Sobral, olá região, boa noite. Eu sou Ivaragão, no plantão da informação. Estamos em frente à delegacia municipal de Sobral. Estou com o cabo Lício. É Lício, não é Lúcio não, é Lício. É a notícia que a gente se alegra. A polícia militar recuperou uma motocicleta que havia sido roubada e uma ação rápida da polícia militar recuperou esse veículo, que com certeza é de um trabalhador ou uma trabalhadora. Cabo Lício, aqui é o Sobralense, eu sou Ivaragão, seja bem-vindo sobre esse mote. Discurra aí, como foi que a polícia recuperou essa moto? Boa noite, Ivo. Boa noite a todos aqueles que estão assistindo o Sobralense. Na ocorrência de roubo à moto, fomos acionados via Ciopes, uma bis branca, também tomada de assalto aqui na cidade de Sobral. Abordou uma senhora que acabaram de sair do shopping. Abordou, levou a moto dela e a gente conseguiu resgatar em aproximadamente 30 minutos. A moto já estava sob o poder da polícia militar. A CP-06 agiu bastante rápido, com o apoio da Força Tática Rural e monitorada pelo nosso comandante da companhia, Capitão Pessoa. Em qual área da cidade foi recuperado o veículo? A moto foi recuperada do lado da rua Tubiba, um matagal que tem, que fica em frente ao motel Diplomata. E os elementos estavam em outra moto, né? Por pouco vocês não conseguiram recuperar as duas? Questão de minutos. Por questão de minutos a gente não consegue recuperar duas motos ao mesmo tempo. Se evadiram? Estão evadidas, mas a nossa Força Tática Rural, ela está no encalce, tentando recuperar o mais breve possível essas outras motos que foram furtadas aqui na cidade de Sobral. Então, nas próximas horas, com certeza, a gente torce, a gente acredita no trabalho da polícia, teremos mais informações de veículos recuperados em Sobral, né, comandante? É positivo, né? A polícia militar trabalha diuturnamente. A nossa missão é essa, servir o povo. E os nossos policiais, eles não desistem, né? A gente recuperou essa moto vermelha e imediatamente as outras composições seguiram para tentar recuperar mais veículos roubados aqui. Possivelmente, mais tarde, teremos mais notícias aí de recuperação de veículo. O veículo, essa moto, Honda Bis de placa PNI 7088. A proprietária ou proprietário já foi comunicado? Sim, a proprietária está vindo aqui para a delegacia, já foi informada que a mototela foi recuperada. Já está vindo aqui para a gente poder fazer a restituição. Olha que coisa maravilhosa. A população pode continuar colaborando. Como é que deve fazer Cabo Lício? Muita gente já sabe, mas reforça aí como a população pode colaborar nessa situação de roubo de moto em Sobral com a Polícia Militar. O que norteia as ações da Polícia Militar, em sua grande maioria, são informações da população. E para a gente poder receber as informações, é bem simples. É ligar o 9-0 e repassar o máximo de informações possíveis e a Polícia Militar vai trabalhar em cima dos informes e possivelmente recuperar até isso nas nossas operações. Obrigado pelas informações. Diga aí quem está trabalhando hoje com você. Hoje a nossa composição está Cabo Lício e S.D. Rufino. Parabéns, viu Cabo? Obrigado. E Cabo Lício é Polícia Militar. A notícia é que a gente se alegra. Um veículo que foi recuperado e com certeza vai ser restituído agora na Delegacia de Polícia Civil de Sobral, Delegacia Municipal, para o seu legítimo dono. A qualquer momento a gente volta a lhe notificar. A qualquer momento.